Olá, Maristela Cofate, Marcela Vilhodi, mãe e filha. Marcela foi minha aluna, uma aluna muito querida, era uma criança muito carinhosa, muito afetiva, tanto ela como a Dudinha, a sua irmã mais nova. E seu pai, o Olinto, eu conheci já, se eu não me engano, era nos corais da USP, era um coralista, cantava, gostava de música, sempre gostou de música. É um prazer recebê-las aqui na minha prosa política-poética. Tudo bem com vocês? Certinho, prazer. Olá, Maristela. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo tranquilo. Eu queria falar já pra quem está nos ouvindo, que essa ilustração que está aqui atrás, que a Ana Favaretto faz em homenagem a quem vem participar desse bate-papo comigo, é de um momento muito especial. Pra mim foi muito especial e me marcou muito. Essa foto é da Maristela, ela está de costas aí, com esse arranjo de flores na cabeça. Mas ela está em cima do caminhão de som da parada LGBTQIA+. que é organizada pelo meu querido amigo Fabinho de Jesus. Maristela, me marcou muito, muito, ver você ali em cima e ver que você fazia parte também de um coletivo que chama Mães pela Diversidade. Você poderia contar um pouquinho pra gente como foi, se eu posso usar essa direção pra mãe, mas essa saída do Amário, a mãe que sai do Amário e vai defender a sua filha, vai lutar pelo direito da sua filha, se eu sei o que ela é. Bom, bom dia, né? Primeiramente. E assim, quando a Marcela se identificou como lésbica, houve todo um processo, tanto por parte dela como por parte da gente, de entender o que acontecia. Porque apesar de a gente saber que a orientação sexual ela é de cada um, mas ninguém está preparado, assim, de pronto pra ouvir. Num primeiro momento, a gente assusta. E a gente assusta não pela orientação. A gente assusta por conta de tudo que a gente vê e ouve falar do que acontece com a comunidade LGBT. No mundo, isso não é no Brasil. No Brasil, sim, a gente sabe que a coisa ela é exacerbada, principalmente nos últimos tempos. Mas no mundo, a LGBTfobia, ela existe. E como é que a gente faz pra defendê-los? A gente tem que se unir. E é nessa união que a gente percebe que não está sozinho. E foi assim, eu vou até me antecipar, e foi assim que o grupo Mães pela Diversidade surgiu. Ele surgiu em 2014, em São Paulo, com uma mãe que via o seu filho ser agredido diariamente na rua, na escola. Ela encontrou outras mães, mães de bissexuais, de transexuais, de gays, e se uniram pra defender esses filhos. Então, sair do armário é uma condição que você encontra pra defender o seu filho. Mãe nenhuma quer ver o seu filho sendo de chacota, servindo de chacota ou apanhando na rua. Ninguém quer isso. E pra aquelas pessoas que agridem, que desmerecem, que diminuem o LGBT, é como se aquela pessoa não tivesse mãe. E eles têm mãe. E mãe, você sabe como é. Você tem ou você teve uma. Então, não mexe com o meu filho porque eu viro bicho. Então, a gente espera, claro que cada um ao seu tempo, mas a gente espera de verdade que os pais saiam do armário em defesa de seus filhos. Até pra mostrar pra sociedade que eles não são filhos de chocadeira. Eles têm pai e eles têm mãe. E o acolhimento, ele começa dentro de casa. Porque se em casa o seu filho não é acolhido, dificilmente, dificilmente não, mas é muito difícil ele ser acolhido lá fora também. Porque lá fora o mundo é... é de quem sabe se virar. E aí a gente sabe que acontecem as atrocidades que a gente ouve falar todos os dias nos jornais, na televisão, no rádio, na mídia de uma forma em geral. Então, sair do armário, eu fiz, assim, não por obrigação, mas eu fiz de coração aberto. E eu não teria... Eu não consigo pensar não fazer isso. Seja por minha filha. Eu fiz por minha filha e hoje eu faço pelo filho de outras mães também. que a gente vê a participação. Você falou da parada, né? Do ano passado. Mas eu não vejo... Eu tomando uma outra atitude. E o que a gente percebe nas paradas, a do ano passado, ela foi um pouco mais contida, né? Porque restringiram o espaço. Mas quando a gente saía encaminhada, saía partindo da 9 de julho, Gente, é emocionante, Márcio. Você vê meninos e meninas vindo e pedindo abraço. Pedir abraço... Pedir abraço é... É muito triste você pensar que isso não acontece dentro de casa. O abraço, aquele abraço de acolher que ele não tem dentro de casa. Ele não pode conversar dentro de casa. E a gente conseguiu mostrar, né? Assim, para a sociedade que esses filhos têm mães. Esses filhos têm pais. Porque também existe dentro do grupo Mães pela Diversidade também existe os pais pela diversidade. Então, vamos incluir todo mundo para fortalecer essa população. Né? Então, é isso. Então, sair do armário é o primeiro passo para a gente acolher e para a gente demonstrar o amor que a gente tem pelo filho. Independente da orientação sexual dele. Maristela, eu queria te dizer que se a gente não falar mais nada daqui para o final do programa, já valeu esse depoimento seu. Sabe que... Eu fiquei emocionadíssimo com isso também, assim como você. Mas valeu. Para quem está nos assistindo agora nesse momento e que talvez esteja com essa dificuldade. Eu andei dando uma estudada para conversar melhor com vocês e eu peguei alguns dados aqui que são alarmantes. Em 1969, 74% da população LGBT mundial viviam em países onde a homossexualidade era crime. Então... 74% Atualmente, 51 anos depois, são 23% apenas, mas ainda é muita coisa. É alto, é muito alto. Marcelo, eu queria te fazer uma pergunta que vai cheia de ironia, que é para você responder mesmo da maneira que você achar melhor. esse momento obscuro que a gente está passando no país, em todas as áreas, na minha área como artista também, que a gente foi escolhido, assim como os LGBT, como inimigos desse obscurantismo que tomou conta do país. Fala em cura gay. Você acha que você tem que se curar de alguma coisa? Olha, falar de cura gay é muito engraçado, realmente. Porque a gente não é doente. No momento algum, eu me vi como uma doença. Apesar de muitas vezes na rua as pessoas tratarem como se fosse doença, né? Andar de mão dada acaba sendo arriscado, dar um beijo, então nem se pensa. Porque é o expor da gente mesmo. Mas tem tantas doenças hoje em dia, né? Piores e obscuras que as pessoas fazem questão de propagar na internet, no dia a dia, em conversa. O que eu faço na minha casa, com as pessoas com quem eu gosto, com quem eu me relaciono, não tem nada a ver com essas pessoas que propagam para o mundo. É absurdo. e às vezes a gente acaba não se expondo mesmo com esse medo. Então, é como que se a gente se tratasse como doente, sem ser doente, mas por segurança. E cada vez mais a gente vê o pessoal agredindo verbalmente e fisicamente o pessoal na rua. Então, a gente se resguarda, né? De todas as formas possíveis. Mas, sabendo que a única cura, digamos assim, que teria, é com o carinho, com o afeto e com o respeito ao próximo, principalmente, né? Que esse, se todo mundo tivesse um pouquinho que fosse, não precisa ser muito não, um pouquinho que fosse, com certeza, a gente teria uma cura, assim, a ignorância. Essa é a única cura que a gente precisa realmente nos tempos atuais. concordo plenamente com você. A sociedade que está precisando se curar, porque quando o afeto entre duas pessoas é visto como uma ofensa para o outro que está vendo, quem está com o problema é o outro. Porque o afeto em momento nenhum é alguma coisa que ele agride. Mas, é importante a gente saber que de 2017 para cá, nenhum país no mundo tornou a homossexualidade crime. E, Maristela, eu queria te perguntar, esse assunto está voltando a baila no Brasil, embora desde 2017 o Brasil começa a falar nisso. Qual é a sua opinião em relação a isso, Maristela? O criminalizar a homossexualidade. Eu não entendi, você pode repetir para mim, Marcia? O Brasil volta a falar em alguns setores obscuros da política volta a falar em criminalizar a homossexualidade. desde 2017, no mundo, nenhum país tornou crime a homossexualidade. Essa aberração que é tornar crime. Como você vê esses movimentos no Brasil? Bom, isso, exatamente, isso faz parte de toda uma, vamos dizer, entre aspas, uma propaganda do governo. O presidente que a gente tem hoje, ele é uma pessoa homofóbica, ele é misógino, ele é xenofóbico. Então, os seguidores, né, eles acompanham essa mesma linha do presidente. e isso é horroroso, né, isso, assim, e essa, essa, isso gera violência, né, e essa violência, ela é mostrada nos índices que a gente vê hoje em dia de morte de LGBTs, né, São Paulo é o estado que mais mata LGBT, vem seguido pela Bahia, depois, se não me engano, vem o Pará e em quarto lugar o Rio de Janeiro. E por que isso? A gente já vivia essa situação, né, e, mas com a fala de um, de uma pessoa, de um, como falo, de um governante, né, isso fomenta a ideia daquelas pessoas que já viviam essa situação, né, de achar que é menos, de achar que é subraça, de achar o que a gente conhece por aí, né, e não é bem assim, por isso, então, a gente tem que se unir e mostrar que é diferente. Existe esse movimento da criminalização dos homossexuais, mas também existe um movimento que é muito maior em cima da criminalização da homofobia, tanto é que já é crime, homofobia é crime desde, deixa eu ver aqui, desde junho de 2019, né, que foi, que foi votada a lei, não, ela é anterior a 19, desculpa, eu acho que é, não, é 18 ou 19, então, é, isso acaba fazendo com que esse movimento contra os homossexuais, ele, ele perca um pouco da sua força, porque a gente está em maior número, né, eu me lembro que no dia que a gente se encontrou lá no trio elétrico, na parada, na minha fala, eu disse que é, a população LGBT no Brasil, ela é em torno de 15%, se você coloca os pais e as mães, nós somos maioria, né, então, não é possível que a maioria não tenha força suficiente para impedir, é, supostamente, se surgir uma lei contra os homossexuais, nós somos maiores do que isso, né? você citou a Bahia, eu vi num dado desse livro aqui da Lilia Schwartz, que é sobre o autoritarismo, e ela tem uma parte dedicada à comunidade LGBT, à violência, ao autoritarismo, em relação a essa comunidade, e aí tem o dado que em 2015, 318 pessoas da comunidade LGBT foram mortas na Bahia, que os países da Organização dos Estados Americanos não levantam dados dessa comunidade, então, quer dizer, a coisa deve estar muito pior, aí, Marcela, eu tenho certeza que você falaria uma coisa, que você não teria nada contra a sua filha, mas que o medo é o da violência, você sente medo, Marcela? Você já sentiu medo? Você já passou por alguma situação que te levasse a ter medo? Com os trazedores, eu não tenho dúvida, porque essa sociedade, essa classe média é horrível, preconceituosa, mas de medo, você já passou? Sim, sempre, a gente ir para a rua, qualquer olhar um pouco mais encarando a gente, a gente já sente medo, porque a gente nunca sabe o que aquela pessoa está planejando, e eu mesma já sofri a agressão na rua, então, desde quando aconteceu comigo, antes mesmo a gente já tinha agressão verbal, mas a partir do momento que você faz uma agressão física, qualquer pessoa que passa mais perto, qualquer olhada mais intensa, qualquer pessoa que venha na sua direção com uma feição um pouco mais fechada, ou te encarando mesmo, a gente assusta, então, eu penso assim, antes de acontecer comigo, era muito distante, não, acontece, mas não deve ser tanto, ou é, mas a gente não ouve falar tanto, e daí a partir do momento que acontece com a gente, está muito mais próximo do que a gente imagina, então, é o tipo de coisa que a gente não deseja para ninguém, porque eu duvido que muitas pessoas andem na rua com esse medo extra, isso que assim, eu já não ando na rua de mão dada, não demonstro afeto praticamente nenhum com as pessoas com quem eu estou na rua, imagina quando você ainda demonstra, você corre, você dobra, você replica esse risco, a gente não sabe, as pessoas estão cada vez mais, parece que na loucura mesmo, de lutar contra, ser contra aquilo, a gente não está nem atingindo aquela pessoa, não está fazendo nada para aquela outra pessoa, é muito complicado isso, o medo é constante. Eu lembro de um pai que estava beijando o filho e foi agredido também porque pensaram que era namorado, e eu sei, Marcela e Maristela, exatamente o que é isso, embora eu não seja gay, eu sou da comunidade artística que os gays, a comunidade LGBT sempre pôde transitar com mais tranquilidade, e aqui eu coloquei essa camiseta, não é toa, eu sempre gostei da cor rosa, vocês não acreditam, porque os homens são muito machistas ainda, então, embora eu goste de usar colar, eu gosto de usar dois brincos, eu gosto de ir no boteco também, tomar cerveja, e assim, até hoje, se tem preconceito contra homem usar camiseta cor de rosa, isso é absurdo, né? É só uma camiseta, é só uma camiseta, a cor de uma camiseta, sempre tem uma brincadeirinha, tem uma piadinha, já teve casos de eu chegar na festa de um amigo e de uma pessoa que eu não conheço pegar o meu colar e falar assim, isso não pesa muito, não? sabe? Não se conformar porque eu uso colar, porque eu sou do Rio, né? Eu moro aqui há 32 anos, mas eu sou do Rio, e eu ia muito ao samba, e por incrível que pareça, os homens com cara de machão, lá no Rio, no samba, negro, esporte, usam colar, isso faz parte da nossa cultura, entendeu? Mas, felizmente, também, a gente está vendo movimentos em favor da comunidade como a questão da doação de sangue, que era, é que isso, puxa vida, tudo LGBT é promíscuo, né? Quem é heterossexual não é promíscuo, pode doar sangue, não é verdade? E olha, Nárcio, Ribeirão Preto, eu, assim, atualmente, eu estou aposentada, mas trabalhei por 30 anos na Secretaria da Saúde, e a gente tem, anualmente, tem um programa, o programa da STAES do município, ele participa de uma ação nacional que é o Fique Sabendo, você já deve ter ouvido falar, e no Fique Sabendo, a gente, antes de fazer a coleta do sangue para testagem, ou antes de fazer a testagem, é feito um relatório, uma pesquisa, e nessa, e uma das perguntas é, você faz sexo com homens? Isso, no caso, para os homens, né? Então, o índice de homens que fazem sexo com homens, em Ribeirão Preto, isso também dá para a gente ver em nível nacional, aumentou demais. e quem são esses homens? São homens casados, com família, pai de família, que não se, se colocam como gays, mas que são homens que fazem sexo com homens, eles são heterossexuais, este homem vai doar sangue, ele pode doar sangue, e por que que o LGBT, no caso, os gays, ou os transexuais, travestis, por que que eles não podiam doar sangue? Isso não está ligado à promiscuidade, de maneira alguma, são comportamentos, você teve comportamento de risco, comportamento de risco, ele vale para qualquer pessoa, seja ela homossexual, bissexual, heterossexual, o que for, é comportamento de risco, e graças a Deus, ainda bem, que isso veio abaixo também, acho que foi, semana passada, a gente teve filho de uma das mães que também faz parte do grupo do Mães pela Diversidade, o Léo, um menino de 17 anos, gay, e que conseguiu doar sangue sem nenhuma restrição, foi a maior felicidade dele, porque um tempo atrás ele tinha ido lá no banco de sangue para doar, e ele não conseguiu doar, então o que as pessoas fazem? Ou mente, que é heterossexual, ou então não vai, sabendo já da recusa, mas agora ainda bem que com a implementação da lei, apesar de que a Anvisa tentou barrar isso, mas o STJ, o STF, ele entrou com uma ação impedindo a Anvisa de impedir que os homossexuais masculinos doassem sangue, ainda bem, porque isso aumentou demais os estoques também, os estoques vão aumentar porque você pega mais uma parcela da população que antes era deixada de lado. Maristela, Marcela, você tocou num ponto muito importante que é a hipocrisia, eu tinha um amigo, eu tinha um amigo heterossexual, sério, casado, que passeava pra transar com o travesti, da prostituição, sabe, eu tenho um amigo gay que falou que não foi uma vez só que ele encontrou algum cara na balada, saiu, quando ele foi da casa, ele via a foto da família do cara sob a mesa da sala, quer dizer, a mulher não estava, então, quer dizer, é uma hipocrisia que vive essa sociedade, que é uma... Exatamente. Todo mundo bebe, mas se o político bebe um pouco, aquele político é um cachaceiro, todo mundo toma o seu cerveja, o seu isso, é a hipocrisia que atrapalha todo esse processo de libertação de todo mundo. Marcela, eu queria que você explicasse pra quem está nos vendo, eu não tenho dúvida que uma grande parte de quem está nos assistindo quando a gente fala L, G, B, T, Q, I, A, mais, não sabe do que se trata. Explica pra gente o que é isso. Claro, com certeza. Bom, o L são as lésbicas, então, mulheres que se relacionam com mulheres, o G são os gays, homens que se relacionam com gays, o B são os bissexuais, então, aquelas pessoas que se relacionam com ambos os sexos, tanto com mulheres quanto com homens. O T são os trans, são aquelas pessoas que não se identificam com o gênero biológico que foi indicado a ele no nascimento, então, nasceu homem ou nasceu mulher, mas se identifica com o outro gênero. O que? É o KIR? O que são os KIRs? São aquelas pessoas que transitam entre o feminino e o masculino, acreditando essa parte da designação biológica, ela é mais uma criação da sociedade mesmo, então, é a sociedade esperando que eles representem o gênero com que eles nasceram. o I, aquelas pessoas que são intersexo, então, normalmente, são pessoas que, por questões hormonais, tiveram algum, ou até mesmo genética, tiveram alguma alteração na parte tanto corporal, então, algumas alterações em genitárias, principalmente, quanto na parte como já se vê mesmo. O A são as pessoas assexuadas, então, são aquelas pessoas que não se identificam com gênero nenhum, então, elas se identificam como elas mesmas, o jeito que elas querem demonstrar a sua pessoa, e o mais representa uma infinidade aí de pessoas, de jeitos, de ideias e comportamentos que as pessoas possuem, que é muito amplo. Hoje, esse mais, hoje, ele tem mais de 70 denominações, são muitas, são muitas. Eu até dei uma olhada para ver, mas é muita coisa mesmo, coisa que, muitas vezes, a gente nem, assim, eu nem tinha tido acesso ainda àquele gênero, mas que está lá, e a tendência disso é aumentar cada vez mais. Não, ainda mais que hoje se sabe, porque dizem que, quer dizer, diziam esse povo do obscurantismo, que isso era coisa do ser humano, que no reino animal não havia, e hoje a gente sabe que isso. Como não? Como os animais que não são racionais, é uma coisa natural do ser vivo, né? Exatamente. Como ele se vê, como ele se sente, isso é de cada um. Exato, não precisaria de rótulos, né? E, querendo dar uma sigla, acaba tentando rotular um pouquinho cada um. Então, esse mais é quando as pessoas abrangem cada vez mais se passam, né? Tanto passam as barreiras aí desses rótulos que são impostos. Como eu brinco, o mais só vai. Quanto mais liberdade se tiver, mais as pessoas vão se esclarecer a comportar da maneira que quiserem. Exatamente. E, assim, o que a gente tem que deixar bem claro, que a gente ouve muito falar ainda, inclusive de profissionais da saúde, né? Por que que a gente vê tanto gay? Por que que a gente vê tanta lésbica? a gente não via antes. Não via, porque tava todo mundo guardado. E hoje, hoje as pessoas se empoderaram e ela pode ser quem ela quiser ser, né? Ela pode ser aquilo que ela quiser. Então, não é moda, não é, ah, daqui a pouco passa, é só uma fase. Não, não é. Isso não existe. Né? Isso não existe. Minhas queridas, como eu falei no início, o papo tá bom, mas a gente já passou dos 30 minutos que eu gosto de manter pra que o pessoal veja. Vocês não fazem, ou fazem, ideia de como foi um papo buscou, um alentador, como foi prazeroso pra mim rever aquela menininha, né? da flautinha. Da flautinha. E, realmente, a Marcela sempre foi uma menina muito carinhosa, né? Muito gostosa de ligar. Muito obrigado por vocês terem aceitado esse convite, tá bom? Forte abraço. Imagina, Márcia. A gente que agradece, tá? Essa oportunidade também. E eu também fiquei muito feliz quando encontrei você e a Ana em cima daquele caminhão. Né? Eu não lembrava direito se era mesmo, tanto é que eu cheguei até meio envergonhada pra perguntar se você era o Márcio e o Coelho. E aí você me viu e falou, ah, você é a mãe da Marcela, coisa tal. Exatamente. Então, eu também fiquei muito feliz de poder reencontrar vocês e mais feliz ainda por ter recebido esse convite de você. Eu sei que é uma pessoa responsável, né? Uma pessoa íntegra e que ajuda também a gente nessa luta aí, senão você não estaria em cima daquele caminhão. Você não, vocês não estariam em cima daquele caminhão. Então, assim, a minha gratidão por poder contar com vocês também nessa luta dessa causa e por essa causa. Obrigado, Marcela. Obrigado, Maristela. Vamos seguir juntos nessa luta pela liberdade, tá bom? Com certeza. Com certeza. Junto sempre. Obrigada. Beijo. Beijo pra Ana.